Vamos agora à participação dele, o nosso comentarista Dídimo de Castro. Boa tarde, Henrique, torcida Piauí. Essas observações sobre a rodada do nosso campeonato, a terceira, exatamente encerrando a fase chamada Jogos de Ida, desta etapa do campeonato. Nós tivemos no Lidô Ponteiro, no sábado, Pico surpreendendo com uma boa partida. Jogou um bom futebol, o time picoense, e foi ceder o empate para o time de autos em 1x1, já depois dos 50 do segundo tempo, nos acréscimos. Vencia merecidamente por 1x0, mas bobeou na cobrança de um lateral, pegou um gol em contra, num momento de infelicidade do grande zagueiro Rafael Araújo. 1x1 foi o placar final. Flávio Araújo não gostou nem um pouco da atuação do seu time, Associação Atlética de Autos. Tivemos também, no sábado, à noite, em Piripiri, mais uma vitória riverina. O tricolor derrotou o 4 de julho por 1x0. Completou três jogos, três vitórias, marcou sete gols, não sofreu nenhum. Campanha invicta, então, do campeão piauiense de futebol. E, no domingo, fechando a rodada em Parnaíba, o Parnaíba confirmou a sua condição ampla de favorito e bateu por 3x0 o Coriçabate Floriano. Ao passo que, no estádio Albertão, o Eirense venceu o Fluminense por 1x0, merecidamente. O Fluminense, time muito lento, né? sem inspiração nenhuma. E o Eiras, com mais garra, com mais vontade, construiu a vitória pelo placar de 1x0. Os resultados deixaram o River invicto no grupo A, com nove pontos na liderança. O Eirense invicto, o time, no grupo B, também com nove pontos.